...que a gente quer se manifestar, quer apresentar a proposta e quer questionar a proposta. Aí sim a proposta é do Daniel Henrique Malberto, do espaço de questionamento. ...que a gente quer se manifestar. Se a audiência é pública, por que não o Manifesto do Povo no plenário? A gente está aqui praticamente só para ouvir o Copasa. Então acho que isso vai ficar um pouquinho contraditório, se é uma audiência pública. E se o povo não pudesse manifestar, apenas escrever, acho que o Manifesto é válido nesse exato momento. Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Aliparaíba, legítimo representante do povo aliparaimão e de seus interesses, não tem feito ouvido se o mercador, não importa atenção com a cobrança na taxa de tratamento de esforço da Copasa. Sabemos que todo procedimento foi dentro da legalidade, com lei autorizativa, processo regular de escolha concessionária e assinatura do contrato de compensação de serviços. Somos sabedores também de que várias audiências públicas foram realizadas na época para discutir o assunto. Enquanto caso legislativo, temos o dever empresário, o dever do processo legal e pelo cumprimento dos contratos firmados pelo município, mas também temos o dever moral de questionar e oficializar o cumprimento de qualquer contrato. Não se pretende aqui abrir polêmicas necessárias, fazer organizações ou lamentar fatos de passado. O momento é agora. O que a Câmara Municipal, e digo isso em nome de todos os vereadores, não pode concordar, é com a cobrança antecipada da taxa de tratamento de esforço, sem que o serviço esteja sendo prestado. Não se pode aceitar que a Copasa cobre algo que não faça. Isso confere todas as regras do direito, do mercado e das relações entre o poder público e o cidadão. Construímos essa audiência pública para discutir os pontos específicos do problema. Não adianta discutir se o contrato deveria ou não ter sido assinado. Ele já foi assinado. Não adianta discutir o valor decopado para o município pela rede, que é que existia. O pagamento também já ocorreu. O que nos interessa que vamos discutir essa noite são os seguintes pontos. A cobrança da taxa de esforço é legal, sem que o esforço ainda seja tratado. O percentual que aparece nas faturas, que está correto, pode ser distribuído. Quando a onda será iniciada? Quando o esgoto começará a ser tratado? Os projetos da estação de desigualdadores e de tratamento já estão prontos. Em que faz a execução, o projeto se encontra. Queremos informar aos senhores e senhoras presentes que pretendemos manter a discussão no nível elevado em civilidade, para que não perdamos no objetivo e possamos, ao final, chegar a um bom entendimento. Não serão aceitas ofensas pessoais, estendidas e desrespeitos. Lembramos a todos que a democracia se faz com discussão de ideias. Finalmente, lembramos que essa organização legislativa cede um poder constituído e que, portanto, a dissolução elevada é bem-vinda. Em nome do povo de além do Paraíba, depara aberto o presidente da audiência pública. Convido o vereador secretário Dauro Machado, que é membro da Comissão de Legitação, Justiça e Redação de Nova Acrópole, para conduzir ao presidente da audiência pública. Senhor presidente, uma noite, muito obrigada. Dando início à audiência pública, convidamos, informamos que foram convidados para este evento. Todos os senhores e senhoras vereadoras, justificamos a ausência da vereadora Marciava de Daniel de Marta, que se encontra em viagem. Informamos que foram também convidados o prefeito, que poderia se fazer presente, como secretários que assim desejassem. Informamos também que foram convocados, com a decisão da empresa Copasa, uma concessionária, foram convocados os representantes da empresa. Convidamos a tomar assento à mesa o doutor Narciso, a mim, que é o superintendente regional, que está representando o superintendente regional da Copasa. Convidamos também o doutor Elidio de Castro, que hoje ocupa interinamente a gerência de distrito. Convidamos também o doutor Elio, que é engenheiro da Copasa, e o senhor Márcio Magalhães, que é o gerente do sistema Copasa, que é o gerente do sistema Copasa, que é a minha paraíba, para o mais. Obrigada. Registrando o senhor presidente, encontro no segundo plenário, os senhores vereadores. João Teodoro, segundo secretário da Câmara Municipal de Alenco Arriba. O senhor vereador Ney de São Barros Mançalves. O senhor vereador Reginaldo Câmara Estebanim, na regição. O senhor vereador Antônio da Cunha Coelho, carro Coelho. O senhor vereador Vino dos Passos, Paulo da Turma. O senhor vereador Vicente de Paula Gomes, Cico. O senhor vereador Antônio Adalberto de Soares, Maranães Antônio da Turina. O senhor vereador Gelson Rizimouro, vereador Bi. O senhor vereador Luele, então Júnior Silva. Na mesa, o vereador Alberto Tolentino, vice-presidente desta casa. Ao centro, sua excelência, o vereador Tiago Sabino, presidente desta casa. E aqui, falando a vocês, vereador Luele, primeiro secretário. A razão desta audiência pública foi colocada em razão do valor público que se vai ouço no estado de Alemparia, a partir da chegada das primeiras faturas da conta de água, constando a cobrança de taxa adicional para o tratamento do esgoto. Os senhores vereadores, todos eles, receberam em nome das declarações e a mesa diretora da Câmara, na pessoa de seu presidente, entenderam também que a audiência pública deveria ser um instrumento a ser realizada. Registramos a presença do ex-vereador e ex-presidente desta casa, João de Deus Ribeiro, que aqui se encontra. Também do ex-vereador Pino Taxi, também do ex-vereador Lévi Dino. Senhor presidente, conforme a dinâmica, vamos passar a palavra a um dos representantes da Corvaza para, por dez minutos, imporrogáveis, fazer até dez minutos, fazer as suas planações iniciais, solicitando audiência, as pessoas que estão na galeria, mantenham a debilidade da ordem, vamos ouvir e vamos discutir.